Bom dia, amor! Bom dia! O que vamos fazer hoje? Vamos rebocar a cozinha! Então, vou mostrar pra vocês como que tá o antes da nossa cozinha, né pessoal? Olha só, bastante barro. Tem barro aqui, tem barro lá, aqui também. Tá cheio de barro, né amor? Tem barro pra todo lado. Hoje vamos começar a tapar essas trincas aí da parede. Paçoca vai fazer isso. E eu vou preparar o quarto e o banheiro lá do fundo, né? Que tem que arrancar mais terra. Fazer a valeta pra começar a fazer o alicerce. Pra depois começar a assentar os tijolos. Então hoje tem serviço. Ai, ainda bem como é o serviço é na sombra. O amor tá aqui fazendo a massa pra mim, né pessoal? Isso aí, já fui buscar a areia lá perto da pedreira. Depois eu vou levar eles pra eles verem onde que a gente pega a areia. Ah, então tá bom. Peraí que tem um gato fugitivo aqui, ó. O Bills, né? O Bills, você não vai escapar não. Essa aqui é a Hebe, ó. A Hebe é um amorzinho de pessoa. Ela não faz bagunça, é só o Bills mesmo. Vai lá, meu filho. Vai, Dandar. Vai! Minha gente, aqui vocês sabem que quando alguma coisa dá certo a gente fala. E quando dá errado a gente fala também, né? E aqui, ó, eu vou mostrar um detalhe pra vocês do que que aconteceu. Quando a gente fez a parede de bambu, né? A gente fez a trama de bambu. Eu coloquei esse bambu aqui, ó, virado pra dentro. Mas eu deveria ter colocado ele virado pra fora, assim, ó. Hã? Eu deveria? Eu deveria. Eu cansaço, gente. É que nem enrola todas as línguas. Eu deveria ter colocado o bambu assim, ó. Pra na hora que a gente jogou o barro, ele segurar o barro. Mas aqui eu coloquei assim, virado de costas, aí o barro não segura. Ele não adere. Aqui onde vocês estão vendo, tinha barro. Mas aí o Horus, a Gaia ficavam subindo aqui, ó. E aí derrubava tudo o barro. Vocês já devem estar imaginando isso, né? Então, o que eu tive que fazer? Eu falei, bom, eu preciso colocar alguma coisa aqui pra na hora que a paçoca jogar o reboco, o reboco aderir um pouco melhor. Ele já não vai ficar aderido muito certo, né? Mas aí eu lembrei uma vez que eu tinha ouvido uma história de que o pessoal mais antigo aí, o pessoal mais antigo eu falo assim, acho que de uns 150 anos atrás, 200 anos atrás. Tranquilo, bem... Mais ou menos isso. Quando eles iam fazer a casa deles, eles iam rebocar, eles falavam que iam ter que festejar, né? Então eles faziam uma festa e guardavam aquelas tampinhas metálicas de garrafa, sabe? De cerveja, de refrigerante. Eu nem sei se existia naquela época, né? Mas cerveja acho que já existia. Sabe aquelas tampinhas de metal? Aí eles reuniam toda a turma, que tava fazendo mutirão ali da casa, pegavam as tampinhas e batiam os preguinhos, né? Com a tampinha virada pra fora assim, né? Com a boca pra fora. Na parede inteira. E aí formava como se fosse um chapisco. Como se fosse um muro chapiscado, né? Com aquelas tampinhas metálicas. Aí eles jogavam um reboco por cima da parede, pra aderir bem, pra segurar o reboco. E como a gente não bebe, não tem tampinha de cerveja dessas metálicas, eu saí caçando por aí nos lixos e tal, as tampinhas que a gente tinha. Eu consegui essas. São suficientes? Não são. Era pra gente ter mais um tanto desse, né? Pra colocar mais perto uma das outras aqui. Mas, eu fiz uma adaptação. Vamos testar. Vamos ver se vai dar certo. Depois eu conto pra vocês. Mas eu acredito que sim. Que a hora que jogar o reboco já vai ajudar a segurar. Não vai ficar nessa camada lisa aqui, ó. Então vamos ver o que vai dar. Já estou aqui do lado de fora da casinha, né, gente? Como vocês podem ver, ó. Aqui, então, vai ser o quarto da futura criança. E ali, aquele cantinho, vai ser o banheiro. Então, enquanto a paçoca vai rebocando lá, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que arrancar mais esse monte de terra aqui, ó. Vou ter que acertar o nível aqui, porque aqui, ó, está mais baixo do que aqui. Vou ter que arrancar essa terra toda. Deixar aqui, ó, no nível, né? E aí vou começar a cavar a valeta. Aqui. 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 E a valeta até chegar naquele pau lá, ó. Porque vai ser onde a gente vai fazer o banheiro. E aqui, como vai ser de tijolo, eu preciso fazer o alicerce para sentar o tijolo em cima, né? Então é isso que é o meu serviço de hoje, minha gente. Vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo isso hoje. Ia passar o caladento. Então já vamos dividindo as tarefas. Ah, amiguinhos do nosso coração, chegou a hora do almoço, né, amor? O que tem aí, Ben? Nossa, hoje o almoço está bem gostoso, né? Feijão e farinha. Ah, eu acho que o povo gosta de feijão com farinha, né, amor? Ah, é o que deu tempo da gente fazer aqui, né? Porque senão a gente ia perder tempo para fazer o almoço. E feijão já tinha pronto. Então, Flá, vamos ser só feijão e farinha. Hoje podia render. Olha, está dando trabalho lá fora. Está dando trabalho aqui dentro, amor? Não, está tranquila. Porque nesse meio tempo eu estava gravando uns videozinhos e tal. Aí enrolou um pouquinho. Mas está dando certo, gente. Está ficando bom o negócio. Ah, tudo bom. E o amor está aqui na luta. E aí, amor? Quebrou muita coisa já? Ó, já quebrei bastante pedra. Eu estou dando uma juntada aqui porque aqui vai ser nosso banheiro, né? Aqui, né? Isso, onde eu estou aqui dentro do banheiro. Tem que ficar no mesmo nível dali, ó. Agora eu acho que deve estar quase certo. Depois eu vou colocar a mangueirinha de nível para a gente testar. Mas eu acho que está quase bom aqui, viu, minha gente? Já saiu bastante pedra daqui. É, aí eu vou mostrar você quebrando para eles verem como que é tranquilo, viu? E aqui está mais fácil mesmo porque aqui é aquelas pedras que ela esfarela. Pessoal, por exemplo, essa pedra aqui, ó. Ó, faz aquela mágica lá. Vou mostrar para vocês como que eu sou forte, tá? Só fica assim, ó. Olha só, quebrou uma pedra. Quebrei a pedra na mão. Vocês viram só? Muito forte. Isso sim é Shazam. Forte demais. Agora o amor está aqui quebrando, então. Olha só, pessoal. Como ele falou que saiu uns chapaques, né? Ainda bem que é mais fininho. Quebrar é fácil, né, amor? Ah, essa parte aqui está fácil. Ainda bem. Mas mesmo sendo fácil, hoje o sol está muito quente. Tá. Então vocês imaginam o calor que esse homem está sentindo aqui. Está dando trabalho, né? Nossa. É, olha isso, amor. Você é o Super Hook. O Super Hook? Meu Deus, você está quebrando pedra. Nossa. Então fala para o pessoal, até daqui a pouco, pessoal. Até daqui a pouco, pessoal. Hoje estamos no terceiro ou quarto dia. Eu já nem lembro mais, amor. É o quarto dia na realidade, gente. Certo. Porque ontem eu fiz aquele pedacinho ali, ó. Vou mostrar para eles, ó. Aqui é a parte da cozinha. Tem louça para lavar, tá, né, gente? Olha só. E essa parede aqui já está completada com sucesso. Essa aqui... Ih, meu Deus, quase que eu caí no banco aqui. Vai quebrar o banco? É. Aquela lá também, tudo certinho. A Lilith ali. E aqui a Paçoca finalizando essa parede. Será que vai dar para finalizar essa parede hoje, amor? Eu espero que sim, viu? Para o vídeo já ficar pronto. É. E amanhã a gente vai começar a pintar. É, porque, ó, pessoal, está faltando a parte de cima dessa parede, está vendo? A parte de cima aqui da janela. E não é onde a Paçoca está fazendo, aí do lado da porta. Então, não falta muito. Mas eu acho que vai o dia inteirinho, né, amor? Eu acho que sim. Hoje já começamos tarde, né? Pois é. Hoje não deu tempo a gente começar mais cedo. Tive que ir para sobradinho. Mas está dando certo. Agora eu vou filmar para eles, amor, lá fora. Para eles verem como é que está. Beleza. Vamos lá, meu gente. Vamos lá, vamos lá. Você já conhece o caminho, né? Já peneirei areia também, caso a Paçoca precise. Já está peneirada essa areia aqui, ó. Depois é só levar para lá. E aqui, igual eu tinha mostrado para vocês, consegui tirar aquele tanto de terra que precisava tirar. Tirei aqui no canto. Olha como que está alto aí, está vendo? É a mesma coisa dali, ó. E lá de dentro também. Consegui já puxar a linha e deixar tudo no esquadro. Dessa vez, eu consegui colocar no esquadro tudo certinho, ó. Então, agora eu só estou cavando uma valetinha para onde a gente vai jogar um pouquinho de concreto para começar a assentar os tijolos em cima, né? Então, basicamente, está assim, ó. Vou ver se ainda no final da tarde eu consigo cavar a valeta dali. Aqui eu comecei a cavar a valeta daqui, mas está muito difícil. É pura pedra. Vou tentar abrir a valeta aqui e abrir a valeta lá e abrir a valeta ali também, naquela parte ali, ó. Vamos ver como vai ser, né? Mas está dando certo, minha gente. Outra novidade também que eu esqueci de contar para vocês, pessoal, é que os tijolos chegaram, está tudo lá em cima já. Já foram entregues 500 tijolos e aí depois, nos próximos vídeos, vai começar a saga de a gente carregar os tijolos lá de cima para baixo, né? Que você sabe que é longinho, lá na parte de cima do terreno. E como o caminhão não consegue descer aqui, porque aqui é muito íngreme, não desce carro, não desce moto, não desce nada. É muito íngreme. Então, a gente tem que trazer tudo lá de cima para baixo. Mas vai ficar bom. Pessoal, acabei agora de rebocar a parede lá da cozinha, né? E o Mor está aqui fazendo o procedimento aqui, né? Fazer uma valeta lá que ele está aprontando aqui para o banheirinho, né? Porque aí, a hora que estiver pronto... Olha só o buracão que ele fez aqui, gente. Porque a hora que estiver pronto, ele vai começar a sentar os tijolos, né, Mor? Isso mesmo. Então, eu estou terminando de fazer a valetinha aqui. Vamos jogar um concreto e esperar secar para a gente começar a sentar os tijolos em cima desse concreto. E agora eu vou lá lavar a cozinha e depois mostrar o resultado final para vocês. E finalmente, depois de três anos e meio... Deu certo, Amor? Deu certo, gente. Foi muito legal. Quer mostrar para eles o resultado, Amor? Vou mostrar o resultado. Essa parede que a paçoca está aí, vocês já viram, né? A super mesa. A mesinha de castelo medieval. E agora vamos filmar para lá. Esse fio está pendurado, mas vai sair daí, viu, gente? A gente vai ajeitar. Aquele fio lá da lâmpada também. Vamos ajeitando. Ficou bem legal. Eu gostei. Ficou mais claro. Deixa eu só tirar o meio da perna aqui do Mor. Ficou. Ficou bem clarinho. Olha o relógio que a gente ganhou lá do Adilson, lá da ladeira do amendoim. Olha, está muito bonito, né, Amor? Ficou legal. E vai destacar mais esse relógio ainda depois que a gente pintar a parede, né, Amor? Não vou contar a cor ainda. Olha como ficou ali, em cima do fogão, em cima da janela. Aqui embaixo também a paçoca já... Eu não vou mostrar porque tem o sifão, coisa feia ali, né? Mas depois a gente vai colocar até a cortininha aqui, vai ficar legal. Aqui também, olha só como ficou legal. Eu vou abrir mais aqui a tela, pra vocês conseguirem ver. A mais não fica tão bonita, mas pra vocês terem uma noção, né? Ó, tudo a paçoca que fez, né, gente? Eu só fui fazendo a massa. Enquanto ela estava fazendo aqui, eu estava cuidando lá do quarto, né, Amor? E do banheiro também. Ficou legal. Muito bom. É, dessa vez, ó, eu machuquei só essa parte da mão, ó. E qual foi o segredo, Amor, pra machucar só isso? O segredo foi que eu coloquei umas sacolinhas assim na mão pra proteger. E de tempo em tempo eu passava um olhinho vegetal que a gente tem aqui pra ficar com a mão hidratada, né? Porque quando resseca, aí que machuca. Sim. Opa, então eu consegui fazer tudo isso e só no último dia que a minha mão machucou. Então, deu muito certo. É, e foi o quê? Quantos dias de trabalho, Amor? Uns três? Três ou quatro dias, né? Eu acho que foi três ou quatro dias, né? Porque é tudo literalmente feito à mão mesmo, né? Então, demora. Os dedos já começou a doer. E a única parte da casa que falta rebocar é aqui, ó. Aquele cantinho ali, né? Esse cantinho, porque não deu tempo, enfim. E aí no dia que eu estiver mais descansada, aí eu ajeito. Mas foi isso, eu gostei do resultado, a casa ficou bem mais clara. Com certeza. E agora o próximo passo é a pintura. Aproveita e vê se você tá inscrito no canal, ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que vão sair aqui no nosso canal também. Já deixa um comentário bem bacana aqui embaixo pro YouTube começar a impulsionar mais nossos vídeos pra chegar pra novas pessoas. Se puder, seja membro do nosso canal, assim você nos ajuda a continuar nosso trabalho e levar nossa mensagem pro mundo todo. E também... E nos siga na rede social vizinha, que você já sabe o nome, tá passando aqui na tela. Por lá tem conteúdo diariamente. Então, tchau! Tchau!